A Copa só tem trago melhoria para a cidade, muito divertido, o FIFA FanFest mesmo no local onde eu moro, muito animado, trouxe muitas melhorias que vão ficar e a gente vai poder usufruir o cotidiano. A Copa só tem trago melhorias que vão ficar e a gente vai poder usufruir o cotidiano.